E aí, galera, beleza? Aqui quem tá? Falando, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, só que hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Naruto Adam! E aí, gente, hoje estamos aqui com o Alex e o Bacati, oi, gente, como vocês estão? Oi, meus queridos, eu queria fazer um pedido aqui. Alguém tem comida pra me doar, que eu tô sem comida? Ah, muito obrigado aí, eu tô sem comida, minha comida acabou no último episódio. Eu tô no palácio aqui. Menino, você tá onde? Subindo nas escadarias aqui do palácio, ó. Ai, meu cheiro, meu. Ah, você tá subindo aqui no Hokage? Entendi, entendi, entendi. Mas, enfim, gente, hoje iremos continuar a nossa missão na Quarta Guerra Ninja com o último episódio. Hoje é saga. É, hoje é saga, a gente tá na guerra, entendeu? A gente tem que proteger Konoha. Só que é o seguinte, mano, eu falei no último episódio que a gente talvez enfrentaria o Madara e o Obito hoje numa forma de Intiúrico do 10 Cáusulas. Mas, eu acho que a gente vai enfrentar o Madara com o Suzano primeiro, então vamos ver como é que vai ser o Madara com o Suzano, porque o Suzano do Madara é muito poderoso. Forte, hein? O quê, Madara? Sacra a frase, pedacinho, sacra a frase dele lá. Qual frase? Ah, vocês querem lutar com ou sem o Suzano? Ah, mas eu arrepiei. Cara, essa parte é muito, muito top. Eu vou explicar pra vocês, Seninha, já, já, Abacate. Mas, antes, a gente tem que fazer algo sagrado aqui na série, que é muito importante, que não pode faltar. E é o... É mágico. Cantinho do... Cantinho do... Olha, eu deixei vocês lá até cantinho, vocês viram? Não, você deixou... Agora, bati na mesa... Menino, vai quebrar a mesa, cuidado aí, menino. Mas, enfim, gente, hoje o Membritio é o Dudu. O Dudu, ele é um membro ouro aqui no canal. Muito obrigado por ter virado um membro ouro aqui no canal, Dudu. Muito obrigado mesmo, você ajuda pra caramba aqui no canal. Enfim, gente, pra quem não sabe como virar Membritio aqui no canal, você tem que clicar do lado do botão de inscrever-se primeiro. Se inscreve, né? Vira aí Membritio ouro ou diamante. Se você virar Membro diamante, você aparece na frente de todo mundo. É um passe VIP, entendeu? Não precisa nem ficar esperando uma semana pra participar. Mas se você virar Membritio ouro, você tem que esperar um tempinho aí, entendeu? Pra participar, demora um pouquinho, mas participa. Porque no último episódio da série eu coloco um monte, entendeu? Pra compensar. Então, vira Membro diamante ou ouro, beleza? E se você for virar, pede ajuda do seu papai ou sua mamãe, belezinha? Enfim, gente, agora vamos lá. Alex! É, eu já ia perguntar isso aí. Alex, você tinha um TP, não tinha? Que você falou que queria? Queria e pode vir. Pode vir já, deixa eu ver. Os inscritos ajudam o Alex nos TP. Quem que é isso aqui? Essa aqui, se eu não me engano, é a Vila da Pedra. Se eu não me engano. É a Vila da Pedra? Onde começou a Quarta Garniça, aquela reunião que eu escuro. Ah, não, menino. Isso aqui não é a Aldeia da Chuva que ela tava no momento? Não. Tipo assim, é uma Aldeia da Região da Chuva, não é? Eu acho que agora não, Pedro. Me comentaram essas coordenadas aqui, eu fiquei em dúvida. Eu falei, ué, isso que acontece. Eu acho que é onde é a casa do Nagato, não é? Onde acontece a guerra? Não sei, eu tô em dúvida. Eu acho que é aqui. Mas é uma cidadezinha bem legal que a gente pode fazer uma batalha aqui. Alguém coloca esse dinheiro aí pra mim pra gente já começar as batalhas. Se eu for, agora é. É, meu querido, agora é. Mas enfim, gente, ó. Vamos lá, porque agora a gente vai enfrentar o Madara com o Sussano dele, meu querido. Madara? O Sussano do Madara não é coisa que se brinca, meu querido. Amigo, vai criar ajuda? Vai criar ajuda? Mano, eu não perco muita vida. Eu não perco vida, entendeu? Mas qualquer coisa, a gente pede ajuda. Não desbogou. Mas enfim, gente, o quê? Eu acho que é Vila da Pedra sim. Olha o começo lá em cima, ó. É verdade, deve ser Vila da Pedra mesmo. Deve ser Vila da Pedra. Mas tudo bem. Ó, eu vou aqui pra uma hora mais aberta aqui pra gente tentar lutar. Só que eu acho que é aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo, que aqui é mais abertinho. E vamos lá, gente. Ó, coloquei aqui meu modo Akurama, bonitão aqui. Boa sorte, amigo. Start. Vamos lá. Start, Missões. Deixa eu tirar minha roupinha aqui senão ela quebra. Em 3, 2, 1 e... Pou! Madara! Odeia, Madara! Madara do Tensei o Pou! Aqui. Sombras. Usei sombras, beleza. Boa. Mano, Madara é do Tensei. Ele tá um pouco bugado no braço ali, mas a gente consegue derrotar ele. Ele foi revivido ainda, né? Sim, ele tá revivido. Não sei. Mano do céu. Tá. Rasinho Shuriken. Pou! Beleza. Ai, consegui errar o Rasinho Shuriken ainda. Sai na frente, gente. Sai na frente, sai na frente. Vou usar o Rasinho Shuriken agora. 3, 2, 1 e... Pou! Usei. Boa! Boa! Aqui, ele tá aqui comigo. Só cuidado pra você não acertar e ele cair em cima do prédio, tá? É, então. Isso é complicado. Acho que nem vou usar. Mano, ele não... Ele não para. Ai, meu Deus. Meu negócio não parou. Usa. Usei. Boa, boa. Já tá metade da vida já. Vamos lá. Mano, ele é muito forte. É. É, foi mal. Meu tia favorito. Meu tia favorito. Será que ele vai dropar o Shuriken? Vai drop, drop, drop. Tomara. Vai. Vamos lá. Vamos lá matar o tia. Boa! Foi! Dropou! O Tia! O Tia! Pegou a parte. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não é forte não aqui, ó. É, ele não é tão forte. Ele não tá atacando a gente, não. Eu acho que ele tá bugado. Eu acho que ele tá bugado. Eu acho que ele tá bugado. Vai, vamos aproveitar o bug. Aproveita! Vou aproveitar o bug. Meu Deus do céu, mano. Vamos acabar aqui com o Tia Madara. Mano do céu. Olha o sussando do Madara. É muito diferente. É diferente não, né, da Ardon? Sim. É tipo assim, de missão. É diferente do que a gente usa. Mas vamos lá. Vamos terminar aqui. Ih, calma. Boa, boa, boa. Eu consegui. Eu consegui. Você é patético. Nem mesmo... Como que é? Nem mesmo estou em meu auge. Vou acabar com vocês todos. Meu Deus. Caraca, deu certo. Eu tinha que... Mano, funcionou, cara. Só que agora eu não sei se contou a missão. Porque eu acho que acerta alguém. Matou aí, né? É? Mas eu acho. Porque sabe o que eu ganhei? O quê? A Gumbay. Eu ganhei a Gumbay, ela dá trinta de dano, meu querido. Meu Deus. Ah, é? Cadê eu? Calma aí, gente. Que coisa rápida aqui agora. Pum. Dropei a Summer Hard ali na frente. Quem pegar, pegou. Cadê? Não. Eu dropei a Gumbay. Ele pegou? Eu sou o que serve. Ó, Alex. Eu acho que você foi assim, o meio que eu conheço. Porque quando você usa esse negócio de jogar pra longe, você joga item também. Eu fico triste. Ai, ninguém me contou. E você jogou nele o item. Mano. É o Bacardi já. Ai, cara. Eu tava ali, eu fui pegar e não tava pressionando o inventário. Eu falei, ó. Oi. Mas é bem, gente. Vamos ver se a missão contou aqui, por favor. Contou. Cadê? Aqui, start, missão. Contou não. Mentira, brincou. Contou, contou, contou. Vamos lá. Cabuto modo sábio. Cabuto modo sábio. Caraca, cabuto. Mano, eu não tô atacando. Por que ele não tá atacando? Acho que tá bugado. Acho que tá bugado. Não tá atacando. Mas olha que da hora o modo sábio dele, mano. O modo sábio dele é bem da hora. Vamos, 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 vamos. Cuidado, Abacardi. Cuidado. Relaxa, relaxa. Aê, vê? Tá, tudo bem. Vamos lá, mano. Essa aqui é a batalha contra o Itachi, né? Então, pum, derrotei. Vamos ver o que ele falou aqui? Foi. O que ele contou historinha aqui? Eu quero saber aqui. Beleza? Deixa eu ver. Itachi reencarnado. O usuário do Jutsu está ali. Aí Cabuto. Que surpresa, Itachi tia. É uma pena que teria que acabar com ambos. Aqui e agora, né? Eu e Itachi. Meio que a história... O Itachi tá comigo. Aí tá. Ele falou, tome cuidado. Ele possui habilidade de nível seninha agora. E ele falou, Itachi, né? Enquanto ele estiver preso nesse Jutsu, será inofensivo. Preciso explicar algumas coisas ao meu irmão. Meu Deus, cara! É muito referência. É muito referência. É quando... É quando... É quando o Itachi dá do terceiro, velho. Sim, é quando o Itachi dá do terceiro. Conta toda a verdade pro Sasuke, mano. Muito, muito top, velho. Sério, muito louco. Mas, ó, pra quem não entendeu do Madara, que eu vou explicar pra você também, Bacati. O Madara meio que lá no anime, né? Ele vai lutar na Quarta Guerra Ninja e os cinco Hokages, né? Os cinco Kages que a gente fala, né? Porque é de Tsuchikage. É um monte de coisa, entendeu? É um monte de coisa, entendeu? É... 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 É um monte de coisa, entendeu? Então eles vão lutar contra o Madara. Cinco contra um. Aí o Madara fala que isso é um pouco injusto, entendeu? E tudo mais, que é cinco contra um. Aí os Hokages falaram que ele estava chorando, entendeu? Aí ele foi lá e fez o quê? Cinco clones pra cada Hokage. Claro! E ele perguntou, vocês querem lutar comigo com ou sem Susanoo? E ele vai e ativa a Susanoo e mata todo mundo. Gente doido! É, ele é muito poderoso, cara. Mas é, Pedro... Uh! Aperta o shift, Alex! O quê? Aperta o shift! O quê? Aperta o shift! Aí, ó! Mano! Que bonito! Você sabe o que parece? Você sabe o que parece? Quer casar comigo? Quer casar comigo? Mas, enfim, gente, ó... A próxima missão que a gente vai ter talvez vai ser o Obito, né? Mas não o Obito no seu auge de Enchuriken, né? Vamos ver como vai ser o Obito que vai ser a última missão que a gente vai fazer aqui agora, entendeu? E o Alex já tá aproveitando e avançando as deletas ali, né? Eu vou aqui fazer a minha start missão e vamos aqui para... Ai, meu Deus, não foi. Não confirmou. Calma aí. Start, missões e aqui, M46. Nossa, o Obito com o Guedo... Morri. Morri. Morri com um tapa. Morri! Calma, bacana. Eu acho que meu justo acabou. Meu justo acabou. Aí, beleza. Vamos lá, Obito. Agora você não consegue bater, né? Ai, meu Deus. Ferrou que o Guedo... Mano... Vai vir a chupi? É, é o Guedo Mazossa ali, meu querido. Vai vir a chupi, velho! Mano, o Obito toma muito pouco dano, cara. Ai, meu Deus. Cuidado, o Obacate ainda tá derrubando o Guedo Mazossa ali, ó. Ó, Obacate! Chega aí! Vai! Bate no Obito ali pra ver quantos dano ele dá em você. Deixa eu ver... Cadê o Obito? Tá aqui, lutando contra o meu. Vai acontecer esse slime aqui, velho? Bate não! Ai, meu Deus! O Guedo Mazossa tá me batendo também. Mas tá com pouca vida. É, tá com pouca vida. Eu vou derrubar ele já de uma vez. Tá achando o quê? Ah, isso. Usei as sombras aqui. Agora ele tá parado. Ah, né? Vamos lá. E... Pou! Aí o Kakashi descobriu, né? Que é o Obito, né? Por causa do homem mascarado. Mano, tá cheio de slime aqui. Tá cheio de slime aqui. Tá cheio de slime aqui. Calma, beleza. Vamos usar o Guedo Mazossa. Mano, aqui o Guedo Mazossa, gente. Pra quem não sabe, ele é objeto que entrou aqui dentro da parede. Aqui. Que invocou o Juby, né? Ele invocou o Juby. Então é do Guedo Mazossa que sai o 10 caldas. Parece que a gente tem que fazer ainda na série, né? A gente tem que pegar o Guedo Mazossa. Tem que fazer. Tem que fazer o Guedo Mazossa, né? Vamos lá. Cuidado pra não matar, hein, gente? Tá no final a gente já, hein? Parei ele aqui. O Guedo Mazossa é Juby ou ele invocou? Aí, boa. Ele invoca, ele invoca. Você tem que dar os chakras da Kurama, né? Pra ele, ele invoca o 10 caldas. É muito top, cara. Mas é isso, gente. A gente tá quase terminando a quarta guerra ninja. E no próximo episódio, a gente vai enfrentar, na verdade. No próximo não, né? Mais pra frente, a gente vai enfrentar o modo Jinchuriki 10 caldas do Madara, né? Que ele já vai estar no modo Jinchuriki, meu querido. É, porque vai ser complicado. Eu quero ver esse Suzano dele, velho. Eu também. E, mano, depois também tem sabe quem? Kaguya, que é a grande chefã desse negócio aqui. Sim, a deusa Kaguya, a deusa Otsutsuki, entendeu? E depois a gente começa a saga do Boruto, né? Então vai ser muito, muito louco. Tem muita saga. Fica aí, gente. Porque tem bastante coisa ainda, beleza? Você passa no canal do Alex e do Abacate, que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Eu recomendo pra caramba. Vocês passam lá, que são caras super legais. E eu recomendo bastante, beleza? Até amanhã, valeu. Falou. Tchau. Tchau.